A escola de ensino fundamental Tauriano Gil de Souza fica em um ramal a 12 quilômetros da PA-150 na comunidade de Porto Salvo, no município de Vigia. A distância é a primeira das muitas dificuldades encontradas. Retornamos à comunidade de Porto Salvo, distante 80 quilômetros da capital. Aqui nós registramos cenas impressionantes sobre o descaso que alunos e professores enfrentam todos os dias. A reportagem foi ao ar no dia 19 de março e a Secretaria Estadual de Educação se pronunciou sobre o caso através de uma nota que confirmava a reforma do prédio. Mas até agora, nada foi feito. Sete dias depois, a única mudança notória foram as portas trancadas para impedir o acesso às salas cheias de morcegos e rachaduras. Nossa primeira visita aconteceu no dia em que o prédio seria apresentado aos 346 alunos matriculados. No teto, que ameaçava desabar, havia o culpins espalhados por toda a parte. A principal queixa, tanto de quem ensina quanto de quem aprende, são os morcegos. Haviam fezes do animal e o mau cheiro era forte. O mamífero é responsável pela transmissão da raiva, dentre outras doenças. Um aluno da escola adoeceu após o contato com a bactéria transmitida pelo animal. A mãe dele pediu ajuda. Meu filho passou 21 dias internado por conta da bactéria de morcego do colégio. Eu, como mãe e como amiga de todas as mães, estou representando e pedindo encarecidamente às autoridades que tome providência. Nessa porcaria, não. Vindo a uma escola boa, nova. Tem medo que os seus amigos, seus colegas também fiquem doentes? Tenho. O que aconteceu comigo, eu não desejo para ninguém. Sete dias depois, as queixas permanecem. Desta vez, os pais estiveram em frente à escola para pedir providências. O prejudicado não é professor, não é governador, nem ninguém. São as crianças que vão ficar prejudicadas o ano todo, sem aula. E não tem condição de funcionar a aula aqui. Os filhos desta senhora estudaram na escola. Agora são os netos dela que querem aprender, mas não podem. Meus filhos se formaram aqui e eu desejo as minhas netas se formarem aqui também, mais numa escola especial. A escola Tauriano Gil de Souza é administrada por outra escola que fica na sede do município, distante 13 quilômetros. Na escola estadual José Kennedy, nós tentamos conversar com a diretora responsável pela administração, mas ela não quis gravar a entrevista. Mesmo assim, ela revelou detalhes das dificuldades enfrentadas desde 28 de fevereiro de 2011, quando eles mandaram o primeiro ofício solicitando a reforma da escola. No dia 18 de outubro, o Corpo de Bombeiros interditou parte do prédio e os alunos tinham acesso às salas de aula por uma entrada ao lado da escola. Já no mês de agosto, dia 30, aconteceu uma visita técnica do engenheiro Geraldo Vaz da Costa, promovida pela Secretaria Estadual de Educação, mas nada foi solucionado. Ela também nos garantiu que, apesar da nota enviada pela Seduc que confirma a reforma da escola de Porto Salvo, ninguém foi comunicado oficialmente e a comunidade também foi procurada para esclarecimentos. Agora, eles pedem uma nova escola. Ainda até hoje, nós não tivemos nenhuma satisfação. A única coisa que eu posso passar para vocês é que eu esteve em contato com a diretora da escola Kennedy, o diretor da URIS, e eu soube que eles iam entrar em reunião para conversar sobre o assunto. E também foi passado para mim, através de uma ligação que eu gravei, que eles insistem em falar em reforma e que nós não queremos reforma, e sim uma escola nova, e que não sabia ainda quando viriam aqui, porque eles estão a um trabalho em colares e que depois que eles iam acabar com esse trabalho lá, era que eles viriam até Porto Salvo. Legenda Adriana Zanotto